Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como dividir a tela do seu celular no meio para que você possa usar dois app ao mesmo tempo. Pessoal, vamos supor que você quer usar o YouTube e o WhatsApp ao mesmo tempo. A primeira coisa que você vai fazer é abrir esses dois app. Depois que você deixar esses dois app abertos, você vai clicar na seguinte opção. Aqui você vai encontrar todos os apps que estão abertos no seu celular. Para achar a opção de dividir a tela, você vai clicar no ícone do app, no meu caso, o YouTube. E por último, clique na opção de tela dividida. E agora selecione o outro app que vai dividir a tela. Basta clicar normalmente em cima do segundo app. Pronto pessoal, a tela já está dividida. Agora você pode conversar no WhatsApp e ao mesmo tempo assistir um vídeo do YouTube. E para sair do modo de tela dividida, basta você segurar essa faixa preta no meio da tela e arrastar para baixo. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.